A partir de hoje, a comunicação da demissão de empregados e também o pedido de seguro-desemprego devem ser feitos exclusivamente pela internet. Um sistema online do Ministério do Trabalho vai agilizar o atendimento e também o envio das informações. Marcos Neves trabalha em uma empresa de contabilidade em Brasília e já utiliza o empregador web para requerer o seguro-desemprego desde novembro do ano passado. O contador destaca a praticidade do sistema e garante que a ferramenta também diminui os gastos. A redução, grosseiramente, foi de 30% a 40%, no mínimo. A partir desta quarta-feira, é obrigatório o uso do empregador web para o requerimento do seguro-desemprego e comunicação de dispensa do trabalhador. Além da redução de custos para as empresas, o sistema tem muitas outras vantagens para empregadores e empregados. Ele moderniza processos. Na medida que ele afasta procedimentos manuais, o empregador com o uso do aplicativo empregador web, ele poderá retirar as informações necessárias para a requisição de seguro-desemprego diretamente dos sistemas de folha de pagamento que eles dispõem nas empresas. Outro benefício é que esses requerimentos, eles podem ser impressos de forma individual ou coletiva. Eles podem ser transmitidos das empresas matrizes para as empresas filiais, quando necessário, para que se promova a rescisão no próprio local onde o trabalhador atua. A ferramenta também pode ajudar no atendimento nas agências de emprego. Quando esses trabalhadores forem ser atendidos no momento da habilitação de seguro-desemprego, as informações deles já estarão previamente digitalizadas e os nossos agentes de atendimento poderão potencializar ações de verificação de emprego e até de encaminhamentos para custos do Pronatec.